Ai, 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 Isaura, por um chão não posso ficar Se eu cair nos seus braços, não há despertador que me faça acordar O trabalho é meu dever, todos devem despertar Por Isaura, me desculpe, no domingo eu vou voltar Seu carinho é muito bom, ninguém pode contestar Se você quiser eu fico, mas vai me prejudicar, eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura, por um chão não posso ficar Se eu cair nos seus braços, não há despertador que me faça acordar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura, por um chão não posso ficar Se eu cair nos seus braços, não há despertador que me faça acordar O trabalho é meu dever, todos devem despertar Por Isaura, me desculpe, no domingo eu vou voltar Seu carinho é muito bom, ninguém pode contestar Se você quiser eu fico, mas vai me prejudicar, eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura, por um chão não posso ficar Se eu cair nos seus braços, não há despertador que me faça acordar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura, por um chão não posso ficar Se eu cair nos seus braços, não há despertador que me faça acordar Se eu cair nos seus braços, não há despertador que me faça acordar Se eu cair nos seus braços, não há melhor É um...